Não posso calar no peito o mal que alguém me fez Traições de todo jeito, não foi uma e nem duas nem três O meu coração sem maldade, sofreu tanta ingratidão De quem somou a vontade do meu pobre coração Chega, terminou o drama Chega de pisar em lama Andando por maus caminhos Chega, me deitar em cama Ao lado de quem não me ama Parece cama de espinho Chega, terminou o drama Chega, me deitar em lama Chega, me deitar em cama Ao lado de quem não me ama Parece cama de espinho